Acessoria pra visto, vale a pena? Bom, sim e não, né? Existem aquelas assessorias que são empresas, não são... Eu particularmente não gosto do termo assessoria, né? Porque a partir do momento em que você faz uma assessoria, você tá invadindo uma área jurídica e que é ilegal você fazer. Mas muitos advogados não querem fazer esse trabalho, porque é um trabalho razoavelmente simples, na verdade é muito simples, e nenhum advogado quer fazer visto de turismo ou visto de estudante. Então existem aí os assessores que fazem esse tipo de trabalho. Não que eu seja a favor, mas como não há mercado pra isso, as pessoas não sabem como fazer, elas não querem ler, ou elas querem o conforto de contratar alguém, elas acabam contratando. Existem empresas que estão no mercado há muito tempo, muito tempo mesmo, com avaliações excelentes. Quer dizer que se você entrar lá e tiver uma, duas, três pessoas que disseram que o visto dela foi negado, quer dizer que essa assessoria é ruim? Não, não quer dizer que ela é ruim. Ninguém pode garantir visto, ela é ruim se ela garantir o visto. Se ela disser pra você, eu garanto que seu visto vai sair. Essa é ruim, sai, vai pra outra, tá? Porque ninguém pode garantir visto. Em alguns casos, muitas vezes, essas pessoas que têm muito tempo de experiência, que têm muitos clientes, elas acabam entendendo como funciona o raciocínio da imigração, do consulado, e acabam te orientando a juntar os documentos que eles querem ver. Não quer dizer que eles vão dizer pra você, olha, frauda esse documento aqui. De jeito nenhum, se fizerem isso é crime, denuncie, tá? Mas elas vão dizer, olha, junta seu imposto de renda, junta o seu holerite, junta a comprovação de patrimônio, leva um extrato da sua conta pra mostrar que tem dinheiro ali, leva o schedule da sua viagem, mostrando pra onde você vai, o que você pretende fazer, quando que você vai voltar, leva comprovações daquilo que você quer fazer. Então, algumas vezes, né, essas empresas acabam, sim, fazendo um bom trabalho e ajudando as pessoas. Mas pesquisem, olhem e tal. Eu não costumo indicar ninguém, até porque eu acho que é muito pessoal isso. O que funcionou pra mim pode não funcionar pra você. Então, pesquisem, olhem, com certeza absoluta, vocês vão achar algumas empresas legais.